Bom dia, o Jornal Imparcial hoje aqui na Associação de Bairro do Selmidei. E as meninas aqui fazem parte da diretoria, a presidente Aline Soares, e elas vão falar um pouco para a gente o que mais falta aqui no bairro. Estrutura! Estrutura. Por que vocês acham que falta estrutura? Porque aqui engloba Selmidei, Vale Verde, Romilda, o que mais? Roxo, Jardim do Vale. Jardim do Vale, Maria Helena, Anunciata. Nós temos apenas dois postos de saúde que estão saturados, que não conseguem atender a demanda dos residenciais. De quarta e sexta não tem médico no posto do Roxo, lá não tem dentista, lá não tem farmácia. Já colocaram placa no posto do quadro que pessoas do Vale Verde não podem ser atendidas. Isso não é culpa dos profissionais do posto de saúde, porque eles atendem muito bem, eles são excelentes profissionais, só que falta profissional, né? E o Selmidei, não digo Selmidei, a Zona Norte, ela cresceu muito. Ninguém aqui é contra a política habitacional, mas colocaram os residenciais aqui sem nenhuma infraestrutura, sem posto de saúde, sem creche, sem escolas. Nós temos idosos que moram sozinhos e deficientes, muitos deficientes aqui, tá? E eu acho que a principal causa do bairro foram as crianças ficarem fora do ano eleitoral na escola. Fala do ano letivo na escola, né? Falei ano eleitoral do ano, né, agora. Mas o ano letivo na escola. Nós temos inúmeras crianças fora da escola, porque o Caique, o Altamira e o Morso estão saturados, tá? Então, a gente... Super lotados, né? Super lotados. São muitos bairros aqui que o Selmidei... São muitos bairros. E, na realidade, se eles arrumassem aí o Vale Verde, o Romilda, já desafogava... Já. E o problema seria resolvido, né? Se fosse feito o que foi prometido, creche, posto de saúde e a escola, nós já estaríamos satisfeitos. Tampouco, e o poder público não se mexe. Há quanto tempo já foi inaugurado, foi entregue as casas do Vale Verde? O Vale Verde vai fazer na primeira etapa que entregaram, porque eles dividiram em etapas. Agora, em agosto, vai fazer três anos que nós já estamos aqui. Três anos sem creche, sem escola e sem posto de saúde. Sem área de lazer, nada. As crianças brincam na rua, né? Você estava me dizendo que elas ficam lá brincando no estacionamento da UPA. Sim. No estacionamento da UPA. Na verdade, o estacionamento da UPA virou... A área de lazer. Virou lugar para reunião, virou... Tudo que vai ter aqui no bairro é no estacionamento da UPA, no lugar onde eu vou ter doentes. Está dando divertimento. E isso eu acho uma falta de respeito totalmente, porque existe muito terreno aqui no bairro para isso. Por que eles têm que usar lá? É muito cômodo para eles, né? Tem terrenos que dá para fazer área de lazer para eles, né? Aqui na associação a gente tem projetos com as crianças de 7 a 12 anos, mas aqui a gente, infelizmente, só comporta 70 e poucas crianças, né? É o que a gente pode fazer, mas não é nem 10%, 5% das crianças que ficam na rua o dia inteiro, o dia inteiro. A mercê da violência, a mercê da violência, a mercê de tudo que é ilícito, né? Porque na rua eles encontram o que deveria encontrar na escola, uma área de lazer, uma associação. Está certo. Ali na rua 51, entre a 51 e a 50 tem um espaço enorme que daria para fazer uma área de lazer para as crianças, sabe? Poder brincar, mas hoje tem lixo lá, muito lixo. É, aí vai se acumulando os lixos nos terrenos. A maioria de todos são todos cheios de lixo. As pessoas também que não ajudam jogam muito lixo, jogam materiais de construção, jogam... Jogam de tudo. Imóveis que estão estragados, jogam tudo ali. Então, eles também não ajudam, né? Mas então também é difícil. Nós, né, diretores, a gente já falou, entre nós, sobre isso, que se a prefeitura fizer, a gente toma a responsabilidade de conservar, né? Porque quando a gente foi pedir, ah, mas lá depredam tudo, quebram tudo, né? Aí nós nos propusemos a manter, né? A zelar por isso. Aí agora a gente só precisa que eles façam, que eles façam. Porque é muita criança na rua. Muita, muita. Tá certo, gente. E vocês só pedem o que é de direito, né? E direito deve ser respeitado. Obrigada pela informação. Os deveres são bem cobrados, né? Isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, gente.